Meu querido sem palavras, lembro das antigas Tudo moleque novo no campão empinando pipa Fazer rolê descalço, brincar o dia inteiro De garrafão, polícia ladrão, chinelo entre os dedos Hoje tudo tá mudado, parceiro tá diferente Se tem grade, não sei, mas não vai separar a gente A distância é foda, às vezes incomoda Do Brasil a Portugal, o rap nunca foi moda Eu de volta tô rimando pra bater de frente Não vou pagar comédia ou terror, infelizmente Pra quem desacreditou da minha rima Esses caras não vai pra frente, é só pra te faria Tô aqui, tô em peso, diário cruel Mais forte que o aso, mais amargo que o fel Vou bater de frente, é assim, infelizmente Vou apoiar o favelado, porque nós também é gente Pode me criticar, me matar, me prender Mas vou confessar, minha rima é pra valer Mano, o que não representa, é nós no proceder Rima violenta, boy, não gosto de você Rima violenta, mas é só realidade Pra quem desacreditou, agora é tarde Expensos braços gordos, é povinhos covardes E pra bater de frente, acabar com tudo Tipo um terremoto que destrói o mundo Ladrão, irmão, usuário e presidiário Junta tudo isso e vamos fazer um arregaço Rimando consciente, né Jão? Daquele jeito vou rimando, assustado pro sistema Eu sou suspeito pros coxinha Talvez esse tiro no peito, é assim Infelizmente o sistema quis assim Diário cruel, conexão do Guetatel Aí Guina, quem diria, ó, nós brilhando no palco Daria o pouco que tenho só pra rever nosso passado Infância inexplicável, dois moleques saudável Correndo pra lá e pra cá, agora nós no palco Muita coisa mudou, mas o respeito ficou Lembrar do Michael Marcelo e o Finado Lolo Os dois irmão tá de pé, descansa em paz o meu vô Que Deus o tenha seu pai, quanta saudade ficou Salve, salve, diário cruel Estou aqui, CDG é o crã, então venha conferir Aí Guina, já mandou o seu recado A cena é de assalto, tá tudo dominado Força criadora, coordenação motora O rap me diverte, rima devastadora Tipo um terremoto, fazendo o chão tremer Estilo Rottweiler, querendo te morder O que é muito pra nós, é pouco pros playboy Por isso que ele teme quando ouve a nossa voz Nascer na mordomia, pura gozolândia No avião da TAM e no pra Disneylândia Gastar um hit de dinheiro, ficar ligeiro Na sua cabeça é a opção o dia inteiro Uma fase 5-7, querendo seu deslito Catar o seu dinheiro e te encher de tiro Aí é solidão, você dentro do caixão Deixou pra mulher, dinheiro, carro e mansão Antes você ria no astra equipado Agora o assassino está de BMW Motel cinco estrelas, champanhe e réveillon Cocaína faz vadia, não fica na solidão Sou um moleque doido, mensageiro da verdade Conexão do guento mais forte que a tempestade Os psicos, os primos, as mina, as mina, salve, Leo Nós nativas, rap Salve, nós nativos, salve, rap e atriz, salve, sonoricamente, história é cabulosa, batida Pra mim não tem tempo ruim, eu vou rimar, o DJ soltou a base, minha voz está no ar Mando minha rima, pesada, consciente, tipo o oitão, mas a bala é minha mente Tipo um labirinto sem saída, agora o microfone faz parte da minha vida Não vou cantar pro sistema, se for pra subir no palco sem criticar, esse não é meu lema Aí playboy, acha que eu falo palavrão, não canto pra você aí, porque é exclusão A maioria nos critica, vive nos tirando Eu tô falando opinião de toda a favela, porque a nossa vida aqui não é como a das novelas Flores, frutas dentro de uma tigela, aqui é bem pior do que você imagina Aqui as crianças passam mal, comem farinha, aí um 5-7 é a solução Mas o que é o mesmo é dentro de um caixão, mãe chorando por seu filho que era ladrão Então, que valeu seu carro importado, as putas, as drogas, isso tudo virou passado Diário cruel é uma doença em você, que nada no microfone, hoje sempre até morrer E é, eu represento conexão do gueto, aí, rima pesada, um furacão que mete medo Louco no microfone, vixe, não está ligado Aê, Manoel, chega fazendo arregaço Eu vou destruindo tudo que eu vejo pela frente Fala a verdade, é crime, então vem, me prende O rapaz sofredor, mano batalhador Poucos conquistaram o que sempre sonhou Uns querem dinheiro, carro importado Outros querem arma, arsenal pesado Tana pra prender, cada um faz sua cara Mas a vida do crime não admite falha Olha o gordo, é mato, uma paz, Zé Fovim Manos, minas, vários estopim Cê conversou demais, ficou de leve em trás Não encontrou a paz, foi morar com o satanás Deus é mais, mandada na quebrada, jamais Supilanta conspirar, eu vou subir o gás Não vou pagar madeira e nem me recuar Apetite tem de sobra pra morrer e pra matar E esse mundão tá louco, cheio de maldade Mas através do rap, conquisto dignidade O rap é levado a sério, pra mim E quem não leva a sério, é tudo Zé Fovim Então fica com Deus, toda rapaziada Paz, humildade, respeito na quebrada Pra sobreviver, é só guerreiro forte Diário cruel, conexão do gueto até a morte E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau